Olá, bem-vindos a mais um podcast da Federação Israelita do Estado de São Paulo, o Fizesp Debate. Você que está nos curtindo pelo YouTube, não esqueça, curta a página e se inscreva nela. E você que está pelo Spotify, seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos recebendo a visita ilustre aqui do presidente de Hebraica, antes de presidente de Hebraica, meu amigo Fernando Rosenthal. Fê, obrigado por estar aqui com a gente, é um prazer ter você aqui no podcast da Fizesp. Ricardo, a honra toda minha, um prazer enorme estar aqui com você e um orgulho muito grande estar aqui sentado nessa cadeira, aqui no teu podcast e estar podendo conversar com você. Eu não, da Federação. Bom, nós temos muitos assuntos para falar sobre Hebraica, mas antes de falar de Hebraica, Fê, eu queria que você contasse um pouco da tua trajetória comunitária. Eu me lembro que você atuou na Federação também, na área jurídica, você continua atuando na área jurídica. Como veio esse trabalho comunitário na tua vida? Eu costumo dizer que o trabalho comunitário está ligado a gerações. Isso eu falo para os meus filhos e falo para as pessoas que me perguntam. Eu acho que está ligado aos nossos pais, em algum momento, a gente fazer aquilo que nossos pais fizeram, mas está muito relacionado também a gente fazer alguma coisa pelos nossos filhos e, principalmente, quando eles começam a crescer e começam a ver que você faz esse trabalho comunitário. Então, eu comecei, eu tive algumas ondas de trabalho comunitário, vamos dizer, lá atrás, quando menor ainda e depois quando mais velho, que aí é o que eu estou te dizendo, quando meus filhos nasceram, eu comecei a trabalhar fortemente na Hebraica, como no Conselho e também na Comissão Jurídica, em algumas gestões da Hebraica, gestões passadas do Arthur, gestão de diversos presidentes que passaram antes do AVE, e digo que isso pelos meus filhos. Foi quando eu também resolvi entrar na Confederação Brasileira Maccabi, que a gente vai falar daqui a pouco também sobre isso na CBM, e fazendo esse trabalho pensando nisso, pensando no futuro. trabalho, legal, e, enfim, eu acho que é fundamental, né, essa questão, o exemplo, né, que a gente dá para os nossos filhos do trabalho comunitário. Mas você levantou a bola de Maccabi, né, a Maccabiada provavelmente é o maior, ou um dos maiores eventos judaicos que existe, que conglomera o maior número de pessoas na comunidade. Eu nunca estive numa Maccabiada pessoalmente, mas dizem que é uma injeção de sionismo e de judaísmo na veia. Vocês voltaram agora de Israel, onde você coordenou, você dirigiu toda a delegação brasileira. Me conta um pouco de como foi, primeiro, todo esse processo de organização, que a gente sabe que é extremamente complexo, difícil, muita coisa, mas como é estar em Israel chefiando 400, 500 atletas brasileiros? Ricardo, especificamente nessa Maccabiada, o processo, todo o processo se deu de uma forma bastante difícil, por conta da pandemia. A gente tinha a Maccabiada organizada para o ano anterior, para 2021, né, e mesmo em 2021, quando ela já tinha sido mudada para 2022, como tudo aconteceu, né, a gente ainda não tinha a certeza que as Maccabiadas aconteceriam em 2022. Então a gente foi recebendo as inscrições pouco a pouco, até chegar no número recorde de 600 pessoas na nossa delegação que a gente levou. E eu te digo que você que acabou de me confidenciar que nunca esteve numa Maccabiada, eu acho que chegou o momento de você estar com a delegação brasileira. Eu até aqui publicamente te estendo o convite para a próxima Maccabiada, você estar junto com o nosso grupo para desfilar, porque a sensação de entrar naquele estádio de Jerusalém com a delegação brasileira e passar por um desfile com os atletas, com a quantidade de pessoas assistindo e sabendo que você está sendo assistido por muita gente, tanto no Brasil como no mundo todo, é, assim, uma coisa indescritível. E ela é indescritível principalmente para os atletas, que têm a oportunidade de ter um sionismo e de ter uma ligação com Israel. Muitos atletas que nunca tiveram oportunidade, a possibilidade de estar em Israel, eles têm essa possibilidade e é uma convivência fantástica, uma sensação incrível que a gente vive durante as Maccabiadas. Esse ano em especial com a presença do Joe Biden, né? Especial e complicado, sabe, Ricardo? Foi, para você ter uma ideia, nós tivemos dois hotéis da nossa delegação que foram completamente esvaziados dois dias antes do começo dos jogos e que nossa delegação acabou ficando, se não me engano, duas noites, alguns esportes ficaram no lobby esperando quartos, porque a segurança do Joe Biden esvaziou dois hotéis perto do hotel dele. Ele foi, com relação a trânsito, foi bastante complicado ter o Joe Biden na abertura dos jogos. Me fala, Fê, obviamente você tratar, são jovens, né? Sua grande maioria que estão lá. Você tem pessoas sêniores também, mas a grande maioria são jovens. Como que é o dia a dia de uma Maccabiada? Como é gerenciar um grupo tão grande de jovens? Quais são os perrengues principais pelas quais vocês passam? Ricardo, quando, muito embora a organização seja fantástica, uma organização muito bem pensada por Israel, com todos os detalhes de segurança, de logística, de alimentação, são milhões de, imaginem, são milhões de alimentações servidas durante a Maccabiada, milhares durante o dia, transporte, ônibus para todos os lados. Nós temos que aderir à forma e às regras que são estipuladas por Israel, que é a organização. Mas nós, os dirigentes da Confiração Brasileira Maccabi, nós ficamos, acabamos ficando em uma posição de controle, de tentativa de controle das nossas delegações e dos jogos. Quando você fala em perrengue, eu vou dizer que são muitos, são muitos. São algumas pessoas, poucas pessoas, têm o entendimento de que estão, de uma certa maneira, contratando um pacote de turismo. Acaba sendo uma situação dessas, onde ele vai lá, paga, vai correr ou vai fazer algum esporte, e principalmente aí os mais velhos, não as crianças. Um terço da nossa delegação é formada por pessoas acima de 50 anos, vamos pegar essa faixa como referência. E alguns acabam querendo um hotel melhor, acabam querendo situações de refeição melhores, e não encontram porque a gente está diante de uma Maccabiada. Então, tratar com algumas dessas pessoas, as expectativas, é uma dificuldade muito grande. Eu ouvi uma vez de um ex-presidente da própria CBM que a presidência da CBM é um exercício da solidão. E um exercício da solidão porque você, ali naquele momento em que você está coordenando, você não tem o seu grupo, você não tem os esportes todos, as pessoas estão reunidas em equipes, estão reunidas em grupos, têm suas atividades, e você tem que estar ali encontrando algum desses grupos para estar conectado. Porque, no final das contas, os diretores e quem vai para acompanhar e para liderar a Maccabiada, acaba não conseguindo acompanhar o esporte inteiro. Você sai de um jogo, vai para outro, vai para outro. Eu rodei 3 mil quilômetros nessa última Maccabiada em Israel de carro. Em um país pequeno, né? Em um país pequeno, imagina. Tinham dias que a gente atravessava de Raifa, onde era a delegação, onde eram os jogos dos júniores. A gente ia de Raifa a Jerusalém duas vezes. Então, bastante... E qual foi a posição do Brasil nessa última Maccabiada? Nós ficamos em quinto lugar na classificação geral. Excelente. Nós tínhamos ficado em sexto lugar, aí encontramos mais uma medalhinha no judô que não tinha sido computada. Ficamos em quinto lugar. E bastante interessante a atuação da equipe Master de Natação, que ganhou uma chuva de medalhas, né? E pessoas de todas as idades na natação. Muito importante a forma que a natação teve em Israel. Legal. Muito bom. Então, vamos convidar todos que estejam na próxima Maccabiada, seja mundial, seja as Maccabiadas pan-americanas que nós temos no meio, né? Entre as mundiais. Onde é a próxima pan-americana? Argentina. Argentina é pertinho. Argentina é pertinho. A gente está esperando invadir a Argentina, né? Eu deixei a presidência da CBM na semana passada. Hoje até eu tenho uma reunião no dia para finalizar a minha gestão. O Davi Bobrov passa a assumir a presidência da Confederação Brasileira Maccabi. A gente está entregando em boas mãos. Que bom. Que bom. Bom, vamos falar um pouco da Hebraica, então. A Hebraica, que é uma cidade, né? As pessoas pensam que é muito fácil administrar, presidir a Hebraica, mas a Hebraica é uma cidade. E tem até aquela velha historinha, né? Eu não sei se é da Golda Meila ou do Ben Gurion, que foi falar com o presidente americano. Ele falou, a sorte é sua. Só tem três milhões de habitantes. Ela falou, eu tenho três milhões de primeiros ministros, né? Então, a Hebraica, você tem 15, 16 mil presidentes de Hebraica, né? Você assumiu há pouco, você assumiu no começo desse ano de 2022, acho que foi em março, se não me engano, né? Não, em julho do ano passado. Julho do ano passado. Um ano e pouquinho. Um ano e pouquinho. Então, o que você sentiu? Quer dizer, óbvio, você é secretário-geral, você circulava pelo clube, mas do momento que você tem a caneta na mão, qual é o peso de ser um presidente do maior clube judaico do mundo? Ricardo, eu brinco que eu queria virar presidente da Hebraica para poder mandar em algum lugar, já que eu não mando em casa, né? E como você disse, são 16 mil opiniões, um conselho bastante atuante, comissões, diretorias. A Hebraica, e isso é muito bom, a gente divide o poder, a caneta não manda tanto quanto parece. Embora o presidente tenha a possibilidade de ter a última palavra, de resolver desacordos e tomar decisões, a gente tem um clube que tem uma gestão bem alinhada com o conselho deliberativo, bem alinhada com as decisões das comissões, o que é muito saudável, porque exige muita responsabilidade. nossos sócios, sim, reclamam muito, reclamam mais do que em outros clubes e reclamam com razão, porque querem um clube bom, um clube que tenha bons serviços e, de uma certa maneira, isso acaba sendo uma energia a mais, nos ajuda a cada vez fazer mais pelo clube. Eu acho que cada presidente que passou pela Hebraica deixou o seu quinhão, obviamente, cada um dentro do momento que vivia o país, vivia o clube, mas analisando desde a gestão do Avi Gelber para cá, houve um rejuvenescimento da liderança da Hebraica. O Avi trouxe muita galera jovem, o Daniel Bialski seguiu e você também com uma equipe de uma nova geração. Como foi essa passagem de bastão de uma geração que ajudou a fundar o clube, que estava lá desde os primórdios, para uma geração que talvez é filho ou neto dos fundadores da Hebraica? Foi, eu te diria que houve uma, com a entrada do Avi Gelber como presidente em uma chapa que nós criamos há 10 anos atrás, que esse pessoal de agora, que está aí, que você e que muita gente chama de mais novo, mas nós já estamos aí também acima dos 50 anos de idade, por incrível que possa parecer, mas... Não precisa lembrar. É, não precisa lembrar. Foi uma vitória da Hebraica toda, não foi uma vitória de quem assumiu depois. Eu te digo isso porque os próprios presidentes anteriores, começando por Marcos Arbatman, por Jacques Terpins, pelo próprio Arthur, que foi cedido, Abramo, eles mesmos hoje nos dizem que foi uma decisão acertada, essa mudança, essa curva e essa mudança, essa alternação do poder, né? Eu não sei se você lembra, mas a eleição do Avi Gelber foi por quatro votos só. Foi uma, a gente, de vez em quando, quando está lembrando disso, conta, foram duas pessoas levadas para votar pela outra chapa com soro, em cadeira de rodas, doente. Pessoas, quer dizer, se buscou absolutamente todos os conselheiros para votar naquele momento. E foi uma vitória bastante apertada, discutida, apertada, que levou a isso que hoje a gente se encontra e a tua pergunta, né? Essa volta dos jovens, vamos dizer, esse retorno de uma juventude no clube, da gente poder ter mais atividades para os jovens. Eu acho que ela está diretamente relacionada à idade das pessoas que entraram, então, quem são seus amigos, quem passa a confiar em você e volta a frequentar o clube, e a idade dos filhos dessas pessoas, né? De todos esses diretores novos, com filhos na faixa do 16 aos 20 anos, naquela época, que foram trazendo, então, os seus amigos e pessoas para conhecer as novas atividades que o clube estava proporcionando. Então, na minha visão, se você traz pessoas mais jovens para a liderança, obrigatoriamente você está trazendo com elas pessoas também nessa faixa etária e na faixa etária dos filhos para frequentar o clube. E aí não foi fácil, porque foram anos e anos, e no meio a pandemia também, nessas três gestões, onde a gente teve que fazer diversas mudanças e criar diversos espaços no clube. Fê, um dos temas que a gente discute muito na federação, e acho que é um tema em geral, não só na comunidade judaica, mas na sociedade em geral, é a inserção do jovem, né? O jovem, eu digo, o jovem universitário, o pós-universitário, é muito difícil encontrar um ambiente onde esse jovem queira estar. E essa é uma luta da hebraica eterna, né? O que vocês pensam em termos de juventude? Quer dizer, como atrair hoje uma geração que tem as suas mídias sociais, que não quer se vincular a nada, ou que vão passar o fim de semana fora de São Paulo? Qual é o planejamento para atrair uma nova geração de sócios para a hebraica? Ricardo, nós... Tem sido um trabalho do dia a dia a tentativa de trazer esses sócios, e eu digo sócios porque, por incrível que pareça, a hebraica tem 16 mil sócios, dos quais, no máximo, 5 mil frequentam o clube. Nós temos sócios que não vêm ao clube sequer uma vez por ano, e que quando vêm nas grandes festas, e quando vêm em alguma celebração, se deparam com todas as mudanças que aconteceram no clube e ficam realmente surpreendidos. Esse nosso trabalho na tentativa de trazer os jovens, ele tem sido de tentativa de acerto e erro. A gente tem promovido happy hours, tem promovido cursos de liderança, palestras, festas, diversas tentativas, principalmente no nosso novo espaço, que é o Mitzpe, que é um espaço muito bonito, para quem não conhece, que tem dois anos, que é o ar livre, com bar. Então, ali, a gente tem tentado desenvolver diversas atividades para esses jovens. Não é fácil. Eles, como você mesmo disse, têm interesses diferentes, têm interesses em viajar, interesses em estar em outro lugar, e nós percebemos que também não querem estar dentro da hebraica nesses momentos. Então, aqueles famosos esquenta, quando eles vão para baladas, quando eles vão para festas, eles querem fazer na casa de pessoas, não querem fazer no clube. A gente tem tentado trabalhar para isso. Mas, para trazer novas gerações de sócios jovens para a hebraica, na nossa visão, o esporte é essencial. Eles começam pelo esporte. E eles começam pelas nossas escolas, pela nossa escola de esporte, pelos nossos esportes competitivos. A escola de esportes da hebraica, hoje, está com 2.500 alunos matriculados. A escola de esportes da hebraica é a primeira escola de esportes desse tipo no Brasil. Bastante importante e conceituada. Outros clubes vêm nos visitar para isso. E a entrada do jovem, da criança, vamos dizer, nesse momento, dá o sucesso para que a gente tenha esse jovem depois no clube. E aí vieram a criação das quadras de beat tênis. Agora, a gente tem um bar ao lado das quadras de beat tênis, onde a gente tem acompanhado que os jovens têm, sim, vindo à noite e participado e tendo um pouco mais de poder. Sobre decisões, que é o que a gente está tentando fazer com que consiga. Mas não é um trabalho fácil. Você frequenta, sempre frequentam as reuniões da Sesc, dos clubes. Há essa discussão lá, quer dizer, o problema é da hebraica ou é problema, você sente nos outros clubes esse mesmo tipo de problema? Eu sinto também esse mesmo tipo de problema nos outros clubes. Se a gente pegar Pinheiros, Paulistano, Paineira, os clubes que são parecidos com a hebraica. Mas a preocupação deles não é tão grande quanto a nossa. A nossa é comunitária. E a nossa preocupação é cultural e social também. A gente quer os nossos jovens, e a gente insiste nessa tecla, porque a gente quer os nossos jovens dentro do clube do ponto de vista social. Então, o ponto de vista de esporte está completamente resolvido, como está nos outros clubes. Então, a nossa preocupação é muito maior para que eles estejam dentro do clube. Eu concordo com você. Eu separei aqui algumas áreas que eu sei que hebraica atua muito fortemente. Você falou do esporte. Sempre houve uma discussão. Eu, na minha época de moleque, joguei basquete pela hebraica, com o teu cunhado, inclusive. Quer dizer, naquela época menos, mas hoje parece que tem uma discussão associada versus militante. Qual que é o interesse da hebraica com o esporte competitivo? É que o seu sócio jogue ou que hebraica seja campeã? É uma questão ideológica aí na história. Como você vê essa questão do sócio versus militante? É bastante clara essa situação para a gente. Já desde a gestão passada e hoje mantida mais fortemente, é o meu ponto de vista, que o sócio jogue. Nós tivemos, há alguns anos, iniciamos um projeto lá atrás, na gestão do AVE, que se chamava Hebraica dos 2 aos 20, que hoje ainda é praticada, dentro da área esportiva. Isso norteou todo um processo que durava alguns anos para como que o nosso esporte ia se dar pelos próximos anos. E ali a gente tinha bem claro algumas regras, que nós íamos limitar para praticamente todas as categorias, eu te falo praticamente porque algumas é impossível, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas limitar a 20% o número de militantes dentro de uma equipe. Isso significa o quê? Se você tem um time de vôlei de 12 garotos ou 12 garotas, você vai ter no máximo dois, então dois militantes nesse time para fortalecer o nosso time de sócios e dar uma condição melhor de treinamento e fazer com que ele tenha algum conhecimento maior. Nós, há muito tempo, a Hebraica deixou de participar, a não ser no polo aquático e no basquete, se eu não me engano, de participar de campeonatos de federações. Nossos campeonatos são da SESC, que é a Associação de Clubes, e de Sindiclubes, que são clubes sociais também. Porque a gente entende que o nosso sócio não tem condição técnica em grupo, não falando individualmente, de disputar campeonatos de futebol contra Corinthians principal, contra São Paulo principal, contra times desse nível e ainda está viajando por todo o país. Então, o nosso modelo é para que o sócio jogue e para que ele jogue em campeonatos que têm condição de fazer isso. O tênis Hebraica é muito forte também, né? O tênis Hebraica é muito forte e é mais forte nas categorias master. Master. Porque a gente sabe a dificuldade que é surgir, em todos os esportes, né? De surgir potencialmente dentro de uma comunidade pequena como nós somos, embora tanta gente ache que somos tantos, né? Verdade. É difícil surgir atletas de nível muito alto competitivo. A gente tem, às vezes aparecem, o que a gente consegue até um certo ponto manter, mas acabam migrando para clubes com incentivo de esporte e para outras situações de esporte mais competitivo do que o nosso. O nosso vizinho, né? O Pinheiros é um clube que investe demais nessa parte competitiva, né? O Pinheiros não só investe, como recebe, é o maior, é o clube que mais recebe recursos de leis de incentivo de esporte no Brasil. E, por incrível que pareça, vai diretamente de encontro à tua pergunta anterior. O Pinheiros enfrenta esse problema hoje com os sócios, né? Aliás, o Pinheiros tem mais de 20 partidos políticos internamente. E metade dos sócios, vamos dizer, a metade dos sócios acha que deveria ser um clube social e a outra metade continua achando que deveria ser um clube competitivo. Faltam quadras para o sócio, faltam campos. Com toda a estrutura que o Pinheiros tem, ele ainda se discute lá dentro exatamente essa questão, né? Queremos ser um clube social ou queremos ser um clube esportivo? E a Ibraica acaba sendo invejada por muitos, né? Pela questão social e pela questão cultural, né? Por mais que alguns reclamem da falta de competitividade dos esportes, outros clubes nos veem como um modelo para isso. É a história da grama do vizinho, você sempre mais verde, né? Para a gente, como o tempo corre aqui, para a gente sair um pouco do esporte, a última pergunta, o sócio quer saber, o campo de futebol, que eu acho que é um projeto super grande, dimensionado. Quando a Ibraica vai ter o seu campo de futebol oficial? Ricardo, nós, antes da pandemia, na gestão do Daniel Biaus, que eu como secretário-geral, e com muita gente ajudando, eu falo na gestão, mas a gente fala aí em muita gente ajudando, né? Nós arrecadamos uma grande parte, através de lei do incentivo do esporte, dos recursos para o campo de futebol. Esse é um processo lento em Brasília, é um processo moroso, como todos sabem, demanda diversas aprovações, mas o dinheiro tinha sido arrecadado. Terminada a pandemia, para mim ela terminou, terminada a pandemia, quando nós fomos reavaliar, então, para dar início às obras, e já com as aprovações da prefeitura que a gente já tem, nós recebemos orçamentos do dobro do valor. As coisas aumentaram muito, ferro, aço, materiais de construção, então a gente precisaria arrecadar muito mais dinheiro para fazer o campo. E aí a gente está agora num momento de uma situação jurídica, numa situação legal, onde nós estamos tentando, junto ao Ministério dos Portos, que a gente possa utilizar recurso privado para complementar esses valores. Então, o campo vai sair. Vai sair, a gente tem... Em cima do Centro Cívico? Em cima do Centro Cívico, onde a gente alonga a cobertura através de pilares que são construídos nas laterais. O projeto é muito bonito e a gente está só aguardando questões burocráticas. Estádio Josef Safra. Estádio Josef Safra. Grande corintiano. Na verdade, dentro do Centro Cívico, nós temos também a Arena Daicoval. Sim. A Arena Daicoval é a parte de dentro do Centro Cívico. O Indoor. Então, os eventos ali feitos. Aliás, eu aproveito, dia 30 de outubro, a gente vai ter um show muito importante na Hebraica e está... Luan Santana, né? Luan Santana e ingressos à venda dentro da Arena Daicoval e vai ser uma atividade bastante interessante para os nossos sócios e não sócios. E parabéns também pelo novo FIT, né? A Hebraica também é um centro de absorção de jovens, a gente não falou. Bem lembrado. Mas o FIT é um centro de absorção de jovens. Bem lembrado. E que nós estamos agora aumentando também o FIT em mais 400 metros quadrados, que ficou pequeno o FIT. Que bom. Mas é, sem dúvida, tem sido muito bonito ver, no fim do dia, os jovens, adolescentes e jovens que voltaram a frequentar o clube através do FIT Center. Aí a gente pretende fazer diversos casais e já contratamos até rabinos para ficarem ali disponíveis para os futuros casamentos. Outra área da Hebraica que funciona maravilhosamente bem é a área cultural social. Então nós temos filmes de primeira qualidade, mostra de cinema, nós temos shows, como você falou, festas, exposições. A Hebraica se tornou um centro cultural bastante grande dentro da sociedade paulistana de um modo geral, né? Isso também atrai talvez uma outra faixa etária, mas eu vejo que o cinema da Hebraica está sempre cheio com lançamentos de filmes. É uma área que vocês têm dado uma visão bastante especial para isso, né? Sim. Eu trouxe para a diretoria social-cultural o Peter Kaufman. O Peter tem uma ascensão muito importante na questão de cultura, na questão de orquestras filarmônicas, em trazer essa... em enriquecer a nossa cultura através da música. Nós tivemos esse ano o maestro Karabchevski com duas filarmônicas, duas peças. Nós vamos ter uma próxima agora no dia 15 com músicas do mundo, músicas de filmes, que é bastante interessante. E a gente, sim, tem investido muito em cultura no clube, trazendo novos filmes, como você disse. O festival de cinema, nosso último festival de cinema, teve uma repercussão muito boa. E a gente tem tentado fazer parcerias com países, com consulados de países, e trazendo cultura e trazendo diretamente desses países. Tem funcionado bastante. Nós, recentemente, também inauguramos um novo espaço no clube. Eu não sei se você conhece o Recreativo, que era o Recreativo onde as pessoas jogavam cartas antigamente. e os mais... a pessoa da terceira idade frequenta bastante. É um espaço completamente remodelado. E ali também a gente está utilizando como espaço multiuso para cultura, para lançamentos de livros, e para ter um espaço para essas pessoas. Uma pena, e aí combinando com a tua pergunta anterior, uma pena é que a gente também não está conseguindo trazer os jovens para esses espetáculos e para a cultura. É um trabalho que a gente está tentando fazer da área de juventude, junto com a área social e cultural, para poder integrar os jovens a esses eventos. A gente notou isso muito claramente no Festival de Cinema Judaico, onde a média de idade das pessoas era alta, não era uma média que a gente gostaria que tivessem mais jovens também. Bom, mas a hebraica acaba... Primeiro somos o povo do livro, então a cultura é fundamental. E a hebraica é a casa da comunidade judaica, então talvez tenha que acertar o tipo de filme, quem sabe... Pode ser. E não sei se o jovem hoje tem que fazer uma pesquisa, se ele continua indo ao cinema ou se ele fica de Netflix em casa. Então, eu acho que é um tema, é um tema para ser discutido. Outro tema que eu acho que é polêmico, vamos dizer polêmico, mas enfim, a hebraica hoje sedia uma das grandes escolas judaicas de São Paulo, que é o Aleph Peretz, e isso também acabou trazendo um grupo de novos sócios para a hebraica, que são alguns alunos que não eram e que, no momento que estudam na hebraica, na escola que está situada dentro da hebraica, eles frequentam a hebraica e podem também se tornar sócios efetivos. Como é essa relação do dia a dia hebraica-escola? Só as coisas boas. Só as coisas boas. Essa relação vai completar, está próxima de completar 10 anos a relação com o Aleph, com o antigo Bialik, depois com a vinda do Peretz. E aí um ponto interessante também, meu particular, eu passei a me engajar, e isso permeia aí uma série de... Dentro das respostas que eu te dei, eu passei a me engajar mais na hebraica, exatamente com a vinda do Aleph. Eu tinha meus filhos estudando no Bialik, e foi uma aposta... E você era Peretz. E eu estudei no Peretz. Meu filho já estudou em todas as escolas judaicas. Fusões e aquisições e toda essa história que a gente passou aí na comunidade. Mas o balanço é muito positivo do Aleph e o Peretz estar dentro da hebraica. Sem dúvida nenhuma, novos sócios vieram para a hebraica. A hebraica passou a ter esses alunos durante o dia todo dentro do clube. Eu diria que nós ganhamos principalmente... É só a gente olhar, os números são claros. Se a gente observar os números, como eu te disse, de escola de esporte, matrículas e FIT, com a possibilidade dessas crianças e adolescentes estarem o dia todo no clube, a gente aumenta, sem dúvida nenhuma, a frequência e a matrícula nos esportes. É para os pais uma condição única. Quando a gente conta para outras pessoas de fora que existe uma e que vão visitar, principalmente gente do exterior que vai visitar a hebraica, a gente mostra, olha, aqui é uma escola... Ah, uma escola maternal? Sim, é a escola maternal da hebraica. Mas essa? Não, essa é uma escola integral, uma escola que vai até o ensino fundamental. Ficam incrédulos, porque dizem, não, não é possível que as pessoas tenham esse privilégio... Do ensino médio, né? Do ensino médio, perdão. Não é possível que as pessoas, que os pais tenham esse privilégio de estar aqui dentro o tempo todo. Hoje as três maiores escolas judaicas têm campos maravilhosos, né? Bom, o Aleph Peretz é hebraica, o Renascença e o próprio Amityakov, né? Hoje são campos norte-americanos até, né? Sim, sim. O que a gente tem trabalhado, e aí é um exercício diário, ele não é uma... Ele está sempre acontecendo, é a integração entre as duas administrações e as duas instituições, porque a gente tem, sem dúvida, a gente tem no dia a dia pessoas que frequentam, principalmente de terceira idade, ou algumas pessoas que estão pelo clube durante o dia todo, que fazem as suas reclamações da quantidade de crianças correndo pelo clube, e que são alunos, mas que são sócios da hebraica. Então a gente ainda precisa, como tudo, encontrar a melhor equação, quais são os espaços que devem ser respeitados, quais são os espaços que devem ser utilizados por uma e por outra entidade, né? Mas são bons problemas. Ótimos. São bons problemas. Para você ter uma ideia, às sete horas da manhã, a nossa garagem já está quase completamente lotada, porque os pais deixam as crianças na escola às sete horas da manhã e vão ao fit center, e vão a aulas de dança, e vão fazer atividades. Alguns trabalham dentro da hebraica também, né? Acaba sendo um co-working. Esse é um outro ponto, que eu não diria problema, é um bom problema, mas que a gente está tentando também resolver. E como você tinha feito aquela comparação a outros clubes, a Sesc, é um problema de muitos clubes. Numa reunião dessas, um presidente de um clube importante me disse que tinha arrancado todas as tomadas dos salões, porque realmente as pessoas passaram a trabalhar dentro do clube. Então eles chegam lá às sete horas da manhã, vão embora às oito horas da noite e trabalham dentro do clube. O que é saudável, é importante, mas a gente também precisa encontrar as melhores práticas, os melhores espaços para que essas pessoas possam trabalhar sem atrapalhar a vida de outras pessoas. Há no teu planejamento um aumento da garagem de hebraica, que esse é um outro problema? Eu sei que é difícil, porque... O que acontece com a garagem? A gente fazia uso de um terreno na Ibiapnópolis, até onde foi a vacinação por muitos anos, a gente fez uso desse terreno por muitos anos, e ele foi... Era alugado, e lá está se construindo agora um condomínio, e a gente acabou perdendo essa oportunidade, essa possibilidade. Então hoje a gente está... A gente tem um estacionamento backup na Hungria, que é muito grande, mas que fica a duas quadras do clube, e a gente tem se utilizado disso nos finais de semana quando o clube enche. Realmente é um problema. Nós temos um projeto, que eu vou te contar aqui em primeira mão, que é construir um prédio de um ginásio perto da casa, onde tem as quadras do fundo, que são aquelas quadras mais antigas. Ali a gente quer construir um ginásio, e nesse projeto de construção do ginásio está a possibilidade de fazer, de aumentar a garagem e juntar esses dois espaços. É uma obra muito cara. São recursos muito altos. A gente já começou a visualizar essa possibilidade, e ali é um solo bastante complicado por conta da marginal e etc. Do Rio, né? Do Rio. Mas é um problema que sim está no nosso radar. É uma coisa que a gente tem que buscar uma solução para isso. Como nós estamos já caminhando para o nosso final, eu queria te fazer uma pergunta que muita gente faz. Talvez muita gente não conheça o trabalho de assistência social da Hebraica. Hoje você tem muitos sócios que pagam uma mensalidade diferenciada ou não pagam mensalidade porque não têm condições, mas eu sei que a Hebraica nunca fechou as portas para absolutamente ninguém na comunidade. Conta um pouco sobre isso. Você que foi secretário-geral, você tratou direto deste tema, né? A Hebraica hoje é um dos grandes parceiros da assistência social da comunidade. É importante falar. Sim, Ricardo. Pouca gente sabe disso. E nós, realmente, como você disse, não tem como alguém da comunidade judaica que não tenha condições financeiras deixe de frequentar a Hebraica. Eu acho que é um trabalho bastante importante porque é um trabalho inclusivo. Nós temos pessoas... Para algumas entidades, como TNA, como assistidos pela Unibis, nós sequer fazemos a revalidação desses dados com a nossa assistência social. Nós simplesmente convidamos as pessoas para que possam frequentar a Hebraica. Eles têm as dificuldades deles, obviamente, mas qualquer uma, qualquer pessoa que tenha dificuldade financeira, o clube está aberto através de assistência social, de estudos, de análises aprofundadas das questões para que possa passar a frequentar o clube. Assim como pessoas que passem por situações que já são sócios há muito tempo e passem por situações difíceis, que é o que aconteceu na pandemia e etc. Para nós, isso é bastante importante e é parte... É o perfil da nossa comunidade em geral. Não há como deixar de fora essas pessoas. E eu te digo, principalmente crianças. Tem muita gente que não sabe disso e com alcance aqui desse podcast da Federação vai tomar conhecimento com certeza disso. Por favor, nos procurem. Procurem nossa assistência social. Não deixem seus filhos sem praticar esporte. Se você não tem condições e é da comunidade, procura nossa assistência social. É bastante importante para o convívio deles. Eu acho fundamental. E também você tocou ampassando o tema da vacina. A hebraica que foi sócia da Prefeitura de São Paulo na vacinação, no início da vacinação, que era aquela época maluca da pandemia. E foi o primeiro clube, o primeiro local fora de um centro de saúde tradicional que absorveu essa questão. Então, esse trabalho conjunto também é maravilhoso. É uma pena que a gente não tenha mais tempo aqui para eu te contar. Você me falou agora há pouco que o tempo voava e realmente é impressionante. Mas isso é um capítulo à parte. O primeiro dia da vacinação, quando nós fomos o primeiro posto, eu e o Daniel Biaus, que nós fomos ao local, saímos de casa com medo, aquela situação, e a primeira fila de pessoas que a gente recebeu vacinando, e que obviamente eram pessoas idosas, com mais de 90 anos, dos mais diversos locais da cidade de São Paulo. E impressionante, assim, a gente chorava copiosamente como as pessoas abriam a janela, o vidro dos carros, porque não saíam dos carros, e agradeciam a Hebraica, agradeciam a comunidade, agradeciam... Foi um momento muito bonito. Nós tivemos voluntários entregando a água, entregando os primeiros dias, depois passou a ser... Nunca é normal, mas passou a ser um pouco mais outros lugares, passaram a ter postos de vacinação, mas sim, a Hebraica foi o primeiro posto privado do Brasil, e talvez do mundo, quem sabe, a ter recebido, a ter tido a oportunidade de ceder o espaço para a vacinação. Agora, a sua última pincelada, que o tempo já esgotou. Concessões. Eu sei que é uma luta diária também, agradar o associado com as concessões que tem no clube. Então, hoje, você fez uma mudança, você tem restaurantes novos, você tem opções mais caras, mais baratas, e é uma tentativa e acerto sempre. Não é fácil gerir isso, porque você imaginar que um concessionário do clube, durante o fim de semana, ou num dia de sol, ele ganha... Está sempre lotado, mas, no geral, no dia a dia, está menos lotado, também tem que ter essa equação. Então, queria que você contasse, em rápidas palavras, como funciona o teu departamento de concessões na Hebraica. Ricardo, alguns dos nossos concessionários passaram muitas dificuldades durante a pandemia, obviamente, ficaram fechados, e não conseguiram trabalhar com delivery como outros, porque não era característica deles, e aí a gente foi, aos poucos, trocando, de uma maneira tranquila, concessionários e buscando uma expertise maior. Então, trouxemos um restaurante que já opera há bastante tempo no Clube Paineiras do Morumbi, e que vai operar agora diversos... São 500 lugares no Pinheiros, que é o Fresto, que nós substituímos pelo restaurante anterior, e temos recebido muitos elogios desse restaurante, muitos. Ele tem um preço mais elevado do que os demais, fomos criticados por isso, e o que eu disse para todo mundo era calma, nós vamos passar a ter um leque de outras oportunidades, com outros restaurantes que tenham preços mais acessíveis, e que vocês possam escolher, porque a coisa não é, na nossa visão, não é você baratear o melhor lugar que você tem, não adianta, a gente sabe que para ser bom, e para ter um bom produto, e para ter um bom serviço, exige um preço mais alto, as coisas estão caríssimas, e a gente tem uma característica que o nosso sócio vai ao shopping Guatemi para almoçar, paga uma fortuna, mas não quer pagar quando a comida é boa dentro do Hebraico, então a gente segurou isso e manteve esses valores. Consequentemente, nosso plano era abrir, reabrir o bar do tênis, e com um preço mais acessível, com uma boa qualidade, mas com uma alimentação não tão, de um nível não tão alto, vamos dizer, quanto do outro restaurante. Comida mais do dia a dia. Uma comida mais do dia a dia, um arroz e feijão, um prato feito, e esse restaurante abriu há pouco tempo, assim como o bar da piscina, nós também vamos fazer reformas, e vamos entregar um outro tipo de alimentação, e as pessoas agora estão aí começando a frequentar o bar do tênis, entendendo qual é o cardápio, entendendo qual é o conceito, tendo a oportunidade de verificar, mas, de novo, é um preço baixo, é um preço, eu até recebi pela primeira vez na minha vida, uma reclamação diferente na hebraica, no dia da inauguração, que uma senhora me disse, eu até enquadrei essa reclamação, sabe, Ricardo, uma senhora me disse, você vai estar querendo matar essas pessoas, os donos desse restaurante, eu falei, por que, senhora? Porque é muito barato, eles não vão conseguir assim. Então, a gente recebe dos dois lados as reclamações. Então, eu acho que é isso, eu acho que é uma outra oportunidade, com uma comida mais acessível, e que tem que se entender que, dessa maneira, ela te dá a oportunidade de gastar menos, mas ela não vai ser a mesma comida do que do outro restaurante. Fernando, muito obrigado pela tua presença, a gente podia ficar falando horas de hebraica, porque é apaixonante, queria aproveitar e mandar um abraço ao Gabi Milewski, que é o CEO da hebraica, que faz a máquina girar junto com você, que é uma grande pessoa, e todos os nossos amigos da hebraica, e esperamos ter você em breve novamente aqui conosco. Obrigado, Ricardo, obrigado pela oportunidade, espero ter podido contar aqui um pouco da hebraica, a hebraica é fascinante, é uma cidade, e está aberta para todos vocês, nossos sócios, por favor, frequentem a hebraica. Você curtiu mais um podcast da Federação Israelita do Estado de São Paulo, fiz ESP debate com coordenação do Jairo Roizen, esperamos você na semana que vem com mais um tema. Até lá. Jairo Roizen, Jairo Roizen, Jairo Roizen,